Faltam 108 dias para o início da Copa do Mundo, mas os gaúchos que não quiserem esperar para mergulhar no mundo do futebol podem conferir a partir de amanhã a exposição Brasil, um país, um mundo. Campeões mundiais vieram a Porto Alegre para participar da inauguração. A mostra tem peças exclusivas usadas em Copas do Mundo. Além de bolas, camisetas autografadas e chuteiras, a exposição Brasil, um país, um mundo, traz vídeos, fotos e até jogos interativos. Tudo para entrar no clima da Copa. A presença dos campeões Cafu, Márcio Santos e Mengalvio marcou a abertura da mostra. Antigamente a memória era muito curta, mas agora estou pregenciando que realmente o povo brasileiro está resgatando isso aí. E eu fico muito feliz, porque eu estou ainda vivo aqui com 75 anos e já parei de jogar há 40 anos e eu estou sendo lembrado. Então é gratificante. Brincava antes que a memória do brasileiro ia até o 17º dia só, né? Isso aí mudou, graças a Deus, né? O carinho que o brasileiro tem vai influenciar muito na Copa do Mundo aqui. E os campeões não resistiram. Deram uma parada na conversa para uma partidinha de Fla-Flu. Lembra aí, peleca o time legal, vai. A exposição já esteve em Brasília, Curitiba, Salvador e Recife e irá passar por todas as cidades-sede. A visitação inicia nesta terça-feira e vai até o dia 23 de março. Nós estamos aqui, portanto, fazendo essa promoção do futebol como um esporte que contribui para o desenvolvimento social, que contribui para o desenvolvimento econômico da nossa gente. E como não podia ser diferente, Cafu, que foi capitão de uma seleção campeã com Luiz Felipe Escolari no comando em 2002, fez uma pequena análise para o Mundial deste ano. Essa seleção agora é uma seleção que está no caminho certo, está buscando seu espaço, precisa conquistar essa Copa do Mundo para que sim possa ser e possa ficar uma seleção marcada na vida de todo mundo. Todo o povo brasileiro, esportista brasileiro, tem que torcer para a nossa seleção, que não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil, mas com a graça de Deus nós vamos ganhar esse título no Mundial. A exposição Brasil, um país, um mundo, fica no shopping Praia de Belas e abre ao público a partir desta terça-feira. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 horas da manhã às 8 da noite. A TVE e a FM Cultura estão apoiando os desfiles do Carnaval de Rua da Cidade Baixa. Neste final de semana, mais de 35 mil pessoas participaram da folia com o Bloco Maria do Bairro, um dos pioneiros no resgate da festa popular e espontânea. Este camarote especial de uma casa geriátrica já estava a postos desde cedo para esperar o início da folia. Dona Ida, de 96 anos, lembrou dos carnavais da juventude. É, devia ser gostoso. Desde os 12 anos que eu danço, aqui é muito melhor. Eu gosto de carnaval dentro de casa, nos bailes. Até os 80 anos eu danci fantasiada. Elas adoram, elas gostam muito, participam bastante. A festa realmente atrai todas as idades. Dançando e pulando entre amigos ou em família, o ritmo vai contagiando a todos. Com adereços simples ou fantasias elaboradas, a ordem é se divertir. E criatividade foi o que não faltou para chamar a atenção no figurino. Aqui não se quer clube nem sambódromo. A ideia é se divertir numa boa, com fantasia ou com a roupa que quiser. O importante é festejar na rua. É livre, leve e solta e é muita paz. Tem velhinho, tem criança, tem jovem e é toda uma harmonia muito legal. É familiar, é tranquilo. A gente encontra um grupo de amigos, já se conhece, é super tranquilo. A Cidade Baixa, que nas décadas de 60 e 70 foi o reduto do carnaval de rua, resgatou a tradição depois que surgiu o Bloco Maria do Bairro. Zé Cabrito, um dos fundadores do Bloco, é também o criador de todos os sambas e redes, além de vocalista e puxador. Um carnavalesco apaixonado que já vislumbra o futuro. Acho que o futuro é 50 mil blocos de rua em Porto Alegre. Cada bairro vai ter o seu bloco, cada rua vai ter o seu. Porque tudo que se tenta organizar, o povo vem e molda da sua maneira. E o carnaval espontâneo é isso. É uma manifestação espontânea, livre. A história do bloco teve início em 2007, com um grupo de amigos, moradores da rua Sofia Veloso, que desejavam festejar livremente, pertinho de casa. A gente quer trazer esse carnaval como se fosse um carnaval de clube, aquele carnaval de salão, com as marchinhas, que as pessoas tragam seus filhos, suas famílias, venham brincar com a gente. Esse é o nosso prazer, é trazer aquele carnaval espontâneo, aquele carnaval de rua, que as pessoas não precisam pagar, as pessoas têm que vir só se divertir. Nos últimos dois anos, a Festa Popular ganhou reforço com o projeto Cidade Baixa em Alta, formado pelos comerciantes locais. Em parceria com o poder público, o projeto disponibiliza mais estrutura para a apresentação dos blocos. O carnaval já existe aqui no bairro com blocos até 40, 42 anos. Existe já aqui a Ubanda de Carro, Rua do Perdão, do Mestre Pernambuco. E teve um tempo que ele parou, exatamente pela época da ditadura, ele teve essa paralisação. Depois disso, voltou, tentou esse resgate e a cidade estava meio triste. Tem o ressurgimento do carnaval com esses blocos que fazem história aqui, essa nova safra de blocos. E nesse clima de alegria e descontração, a festa entrou na noite. A Rua Lima e Silva e a Sofia Veloso viraram um mar de gente. Ótima, maravilhosa. Tudo de bom. E nos dias 8 e 15 de março, tem mais desfile na Cidade Baixa com os blocos Isopor, Zirigdum, Turucutá e Peregrinos do Samba. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no Jornal da TVE, primeira edição, que começa ao meio dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite pra você.